Baby, esse som é sobre nós, espero Um momento pra ficar a sós e o sol vai voltar Me espere por lá, que eu busque a eternidade do seu olhar Baby, esse som é sobre nós, espero Um momento pra ficar a sós e o sol vai voltar Me espere por lá, que eu busque a eternidade do seu olhar E ela mente, me engana, me prende na cama Acende e inflama, a dama que é drama Enquanto quebramos copos antes das promessas em alguns lençóis Baby, a lua me chama, espero te encontrar em outros sós É tão fictícia esse nosso lance O nosso amor, espero que não alcance O grave bate, baby, só balança Pra tomar o seu lugar, só querem uma chance A vida nos traz vários sentimentos Não temos tempo pra arrependimento O olhar que me trouxe nesse bom vento Vambora que é a hora e o nosso momento Baby, esse som é sobre nós Espero um momento pra ficar a sós e o sol vai voltar Me espere por lá, que eu busque a eternidade do seu olhar Baby, esse som é sobre nós Espero um momento pra ficar a sós e o sol vai voltar Me espere por lá, que eu busque a eternidade do seu olhar E faça um pedido pra mim que eu vou buscar o azul do céu Até o sol quis ver as abelhas roubarem seu doce mel Seu abraço é como o sol num dia nublado Se é proibido estacionar Baby, eu trouxe os garagem bolado Mesmo que eu fique grilado Não vou deixar o nosso lance de lado Eu sei que eu perdi a hora Mas é meu charme chegar atrasado Dois pra lá, dois pra cá Nosso barco balança só de gechar Dois pra lá, dois pra cá Meu peito serenor com o seu olhar Ah, 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 ah Meu peito serenor com o seu olhar Ah, 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 ah Baby, esse som é sobre nós Espero um momento pra ficar a sós e o sol vai voltar Me espere por lá, que eu busque a eternidade do seu olhar Baby, esse som é sobre nós Espero um momento pra ficar a sós e o sol vai voltar Me espere por lá, que eu busque a eternidade do seu olhar Tchau, 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 tchau